Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite. 18 de março de 2021, quinta-feira, mais um minuto Bitcoin com Palex, professor de análise técnica, estou na bolsa desde 2007, tá? É, o vídeo sempre com caráter educacional, não recomendo compra ou venda dos ativos analisados, tá? Opere com responsabilidade os canais aí, tá? Quem quiser se inscrever, eu agradeço, quem deixar o like aí também agradeço, opere o gráfico, opere o gráfico, opere o gráfico, opere o gráfico, simplicidade, tá? Vamos lá, deixa eu ver se é só isso, é, vamos lá, começar com o Bitcoin, Bitcoin, eu estou sentindo meio travadão, né? Já há um tempo, não está mais naquela pegada de antes, mas enquanto tiver aí a pressão compradora, vai subir, né? Ativou um 9,4, não, um PCzinho, né? Ativou um PC ontem, tá vendo? Bateu na 21, segurou, deu um martelinho, ativou, mas está fraco, cara. Não está com aquele gás, tá? Está faltando volume. Chegou num valor que o pessoal está titubeando um pouco, tá? Ok, não estou vendo nada de mais, tem que ficar muito de olho nessa LTA, tá? Uma LTA que está cortando aqui, quando estiver acima desse LTA, LTA está tranquilo, tá? Se perder essa LTA, dá uma complicada, tem nem como eu traçar muito essa LTA, está meio complicado também, olha. Vou tentar pegar ela daqui, olha. Segurar esses dois fundinhos, tá? Pronto. Esse aqui eu vou tirar. É isso. Deixa rolar aí. É o perigo do Bitcoin é ele jogar aqui, tá? Se perder essa 21, perder essa LTA, jogar aqui para baixo, principalmente vai perder esse fundinho. Esse fundinho que vai ser o bicho, tá? Esse fundinho aqui vai ser o bicho. Eu não sei se tem como virar isso aqui. Rotacionar. Ah, tem, ó. Vou deixar já aqui, ó. Aqui que vai definir a parada, tá? Aqui nem tanto. Aqui é o principal. Vamos ficar de olho. Tá? Nesse nível aí. É, Ethereum. Ethereum tá travado também, já chegou no topo anterior, não conseguiu passar. Tá? Volume fraco também. Tô vendo nada, pessoal. Quando eu não vejo nada, eu não faço nada. BNB também travou, subiu muito, né? Saiu de 44, bateu lá 360. É uma alta absurda. Então, tem que respirar e tá respirando. Quando respira, o papel, o volume dá uma caída, tá? Esse aí precisaria respirar bastante no semanal, tá? Tá vendo, ó? Olha lá onde é que tá 21, pessoal. 89 dólares a 9, 190. E o papel, 280. Então, não tem como, cara. Esse negócio subir, tá? Não tem como. Vai ter que fazer uma correção, uma lateralização ou uma correção. Então, é que deu entrada e o pessoal não se animou, ó. Não se animou a puxar, não, tá? Em situações daqui perto da 9, ele puxaria, tá? Aqui, ó. Aqui é o mesmo setup, 9,3, tá vendo? Aqui, ó. Aqui que não puxou. Por quê? 9,21 grudada. Agora, olha 9, olha 21. O afastamento. Pode pegar teus gráficos aí, qualquer tipo, qualquer prazo. 9,21 afastada é correção. 9,21 grudada é onde saem os trades bons, tá? Pode reparar, as maiores puxadas saíram das médias juntas, né? Então, nada a fazer aí. É ter paciência agora. O cardano, né? Olha o volume. Aqui tem o volume. Aqui a história já mudou. A 9,21 estão juntas. Deu 9,1 de compra. Chegou no topo anterior, deu uma travada. Deixa eu ver como é que tá o passado desse cardano. Já tá na máxima, né? Esse aí tá bonito, tá? Esse aí tá bonito. Tem espaço pra subir. Não tá muito, né? Ele não tá numa posição muito boa de puxada. Mas dá pra ir mais, tá? A 21 já tá um pouquinho fora do ponto. Mas dá pra ir mais. O Polkadot também, ó. Coisa absurda aqui, ó. Como é que vai um negócio desse? Nem 21 ele tem a média. É novo isso aí, né? Nem semanal ele tem. E aqui tá lateral, tá? Lateral, deixa lateralizar. Rompeu ali em cima é compra. Tá fazendo tipo um triângulo, né? Um triângulo. Ripple. Esse aí é complicado, né? Vem perdendo poder. Vem perdendo no rank. Ele só vem caindo. Quem quiser uma comprinha no Ripple, até tentou aqui, ó. Mas, ó. O volume entrou fraco. Não conseguiu romper. Voltou tudo. Tá? E cada sombrinha que ele vai deixando é pior. Tá? Essas sombras são péssimas pro gráfico depois. Porque elas travam o rompimento futuro. Você fica sem ponto de entrada, entendeu? Esse Uni aí, também tô achando meio travadão. Mas 9,21 junta. Juntas. Dá pra dar uma puxada forte a qualquer hora, tá? Nessa configuração aí. O semanal não. O semanal tá um pouquinho fora. Talvez arme o 9,3 pra essa semana. Pra semana que vem, aliás. LTC. LTC também. Já mostra fraqueza. Porque fez um topo abaixo do topo anterior. Não conseguiu ir. Tá? Já mostra uma certa fraqueza. A 9,21 já embolou. Tá vendo? O símbolo do infinito formando. Link. Link também travou. Símbolo do infinito. 9,21. Tá vendo? Se eu romper esse topinho aqui com volume, dá pra tentar pegar um trade bem de leve até aqui, ó. Dos 32 aos 37, tá? XLM, Stellar, também totalmente lateralizado, tá? Nada a fazer. Volume baixo. Realmente, os papéis deram uma puxada forte. E parece que acabou o gás, tá? Esse é o Avalanche? Não. 0x. 0x também tentou e voltou. Entrou um volumezinho bom, mas segurou no topo anterior. Na zona de lateralização. Deixa eu olhar o semanal dele. Semanal ativou, né? Ativou o 9,3, tá? Mas falta entrar volume. Tem que entrar volume ainda, ó. Se entrar volume, ele vai. Tá? O do Cred. Esse aí é o que tava subindo melhorzinho no diário, né? Vamos colocar o diário aqui. Tá vendo? A 9,21, sempre pertinho. Tá? É, ativou o PC e deu o stop, tá? Deu o stop aqui já. Tá vendo, ó? Ontem ativou o PC. O stop hoje veio aqui. Tá? Não perdendo essa 21, tá tranquilo. E o semanal já ativou o trade aqui. Tá correndo igual esse aqui, tá? Só que a distância de 9 para 21 já compromete um pouco. Esse aí também ativou, não andou. O volume tá fraco, subiu muito também, né? E o Nano? O Nano também ativou, não andou. Volume fraco, semanal, tá? Semanal prazo melhor, tá? Pra se analisar essas criptomoedas. Ainda mais quando o diário tiver muita sombra, muita volatilidade. Joga no semanal que você consegue enxergar. Tá? Avalanche. Avalanche também, os gráficos muito parecidos. Muito parecidos, né? Símbolo do infinito já. Nas médias de 9,21 é sinal de que não tem que fazer nada, esperar um rompimento. Ou pra baixo ou pra baixo ou pra cima, tá? Tem muito o que fazer, cara. Mercado é assim, tem hora que tem que fazer, tem hora que não tem. Essa aí, Zcash. Essa eu tava até animadinho com ela, mas sem volume não dá, tá? Tá numa tendência de alta. Tem uma reta aí de LTA dando um bom suporte, tá? Não pode perder esse fundinho aqui. Se perder esse fundinho dá uma complicada. E o semanal, nada a fazer, né? Já deu o trade, tá vendo? 9,3 e 9,2 e não andou, tá? Falta volume. O volume falta nas criptomoedas, tá? Esse papel, ele tem espaço pra subir, tá? Ele atingiu já 770 dólares, certa vez. Já atingiu lá em cima também, na casa de 2 mil dólares, tá? Então é possível que ele volte a subir. É, tá? O Pax Golden continua fraca, fraca, fraca. Tá fazendo é um setup de venda aqui no semanal, 9,3, tá? E no diário, isso aí, por enquanto, nada, tá? Se fizer um pivôzinho de alto, qualquer hora, pode até animar. De vez em quando, dá umas puxadas, tá vendo? Mas não deve ter muita liquidez, tá? E é isso, pessoal. Um abraço, fiquem com Deus. Até amanhã.